Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. O Judiciário de Itapes liberou nesta semana verbas oriundas de transações penais a entidades tapenses. Cada entidade teve de apresentar um projeto para onde seria empregado o valor destinado. Foram agraciadas com benefício a Brigada Militar de Itapes, Abrigo Municipal, Associação de Produtores da Agricultura Familiar, Associação de Moradores de Nova Itapes, Grêmio Esportivo Juvenil, Liga Feminina de Combate ao Câncer, Comunidade Terapêutica Senhor Jesus, e Associação Protetora dos Animais Amigos do Bem.